Em rápida cerimônia foram entregues ao comando do 3º BPM as três novas viaturas destinadas pela Casa Civil ao Batalhão. As três viaturas que chegam para a área do 3º Batalhão de Polícia Militar serão locadas. Uma para a Coronel Vivida e duas para atuar na região dos Campos de Palmas, na sede da 2ª Companhia de Polícia Militar. Chega em boa hora, sempre em boa hora nós implementarmos e darmos uma estrutura, né? E equipamentos bons para que lá na ponta possa prestar um serviço para a comunidade. Coronel Zoac representou o chefe da Casa Civil, Guto Silva, na cerimônia de entrega das viaturas. É um esforço do governo do estado, o governador Ratinho Júnior, na questão de renovação da frota da Polícia Militar, transformando a nossa região aqui numa região mais segura ainda, com equipamentos de trabalho condizentes com a necessidade e com a realidade da nossa situação de segurança aqui na região.